Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Com o preso de todos os velhos de luna As mil chamadas de seus filhos de cintura Contá-la Dizem-te uma Com todas as suas canções, todas as faixas E não há alguma mulher em seu mundo Que possa resistir se não tem nada a ver E não há alguma mulher em seu mundo